Como é que vinha a estreia no campeonato apesar da derrota em Tomei? Não foi boa porque nós saímos com a derrota, mas foi bom assim que já peguei uma experiência como o time vai jogar, mas estou triste assim porque nós vimos com a derrota, se fosse com a vitória ia ser melhor. Como é que estão as suas emoções destas primeiras linhas aqui no futebol feliz? A experiência está sendo boa, já tinha jogado com o Osto e está sendo muito mais fácil para mim adaptar e está sendo uma experiência muito boa. Quais são as posições que você pode fazer no ataque? Jogaste treino, jogaste fundo avançado, pode jogar ponta de lança também? Foi o jeito que eu passei para o professor, eu jogo pirar as pontas e ser travante e a posição, se ele quiser me usar eu vou estar à disposição para ajudar a equipe sair com a vitória. O que é que aceitou esta proposta para vir para o futebol português? Eu sempre tinha vontade de sair do Brasil para vir ter uma experiência fora e apareço a oportunidade. Eu pensei duas vezes em aceitar e vim para cá. Só conheci o Washington, cara? É, só conheci o Washington. E a integração no futebol é tão fácil? Não, está sendo fácil porque a equipe me colheu muito bem. Isso fica mais fácil a gente se adaptar. E vai ser fácil ter um lugar habitual no 11 dimensional? Assim, tem a responsabilidade que a camisa 11 pede um pouco, mas dia a dia a gente trabalhando forte para se entrar no campo dar o seu melhor. O Anderson faz muitos gols. Tem, assim, algo que custasse de conseguir aqui nesta época e ter muitos gols marcados? Sim. O meu pensamento é, da hora que eu estiver me sentindo bem mesmo, 100%, vou procurar sempre fazer gol. Isso é de mim mesmo, sempre me cobrando para chegar no final da temporada bem com bastante gol.